A CIDADE NO BRASIL Agora, melhor tomar cuidado. O seu pessoal quer matar vocês. Estão incriminando a gente. Sem reforço, só a gente. Temos dois suspeitos, Laurie e Barnett. Tu botou fogo na parada? Relaxa, galera. O fogo tá só do lado de fora. Agora tá aqui dentro. Vocês dois são péssimos fugitivos. Anunciem a recompensa. Serão perseguidos pela polícia. Pelo cartel. Todas as gangues da cidade. A recompensa é vivos ou mortos? Eu pego os três lá da frente. Vocês pegam os seis mais atrás. Não vai de jeito nenhum. Acertaram você? Não. Mordi a balinha preta. Ninguém gosta dela. Esses policiais corruptos atacaram nossas famílias. A gente não vai perder. Eu quero o Mike, irmão. Tchit, tchit, bang, bang, caramba. Mete o pé, jacaré. Tá repreendido. Viu, Mike? É assim que a gente comanda o universo. O Verruquento é racista, Mike. É o jacaré racista. A gente não está ficando Dynasty. Tchit, tchit, tchit. Isso.